Olá a todos, bem vindos a receitas do Nardino. A receita de hoje é uma receita brasileira. Beijinhos de coco. Muito fácil e muito prática de fazer. E além disso, muito saborosa. Para fazer essa receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma xícara de chá de coco ralado. Meia xícara de chá de coco ralado para polvilhar. Uma colher de sopa de manteiga. Uma lata de leite condensado. E formas. Ok, vamos então iniciar a receita. Um tacho ao lume, vou colocar a manteiga. Esperar que derreta um pouco. Para colocar o resto dos ingredientes. Ok, de seguida vamos então colocar o leite condensado. Então, vamos mexer muito bem. Envolver bem os ingredientes. Não deixar a pegar. Vamos então de seguida colocar o coco. Mexer. Ok, tem que ficar assim. Frerveu 5 minutos. Sempre a mexer. E tem que ficar desta forma. Ou seja, passar assim com a colher. E ficar assim uma estrada. Está pronto. Vou então desligar o fogão. E deixar que arrefeça. Colocar num prato. Para ser mais fácil arrefecer. Ok, está pronto. Ok, a massa já está fria. Vamos então fazer as bolinhas. Com as mãos lavadas vou então colocar na manteiga. Junta bem. E vou dar uma bolinha aqui. Picar assim mais ou menos. E vamos então colocar no coco ralado. Este coco que estou a usar eu comprei e ralei. Por isso que está mais úmido. Mas em caso que não tenha pode fazer um coco ralado normal. Colocar na forma. Para finalizar mesmo vou colocar um crocante de caramelo. Mas em caso que não tenha não há problema algum. Porque eu estou a colocar por duas razões. Eu gosto de caramelo. E tenho aqui em casa. É fácil ter estes crocantes aqui em casa. E eu aproveito e coloco. Também dá outro sabor. Mas como eu disse. Não há problema algum se não o tiver. Ok. Está terminado a receita dos beijinhos. Os ingredientes que utilizamos. Deu para fazer 35 beijinhos. É uma receita muito deliciosa. E para quem faz festas de aniversários. Ou um convite de amigos. Tem aqui uma deliciosa receita. Espero que gostem. E bom apetite. Delícia. Muito bom. E bom apetite. E bom apetite. Obrigado.